Uma dúvida frequente é, quantas ultrassões morfológicos eu faço durante a gestação? Eu sou o Dr. Carlos da Biomed Ultrassonografia e vou conversar com você a respeito desse assunto um pouquinho. Existem dois tipos de ultrassão morfológico, o do primeiro trimestre, realizado entre 11 e 13 semanas e 6 dias, ou com o comprimento cabeça-nádega, entre 45 e 84 milímetros. Nessa fase, nós fazemos o rastreamento de síndromes genéticas, principalmente a síndrome de Down, e já conseguimos eliminar, descartar várias malformações nesse feto. Outro ultrassão morfológico é realizado entre 20 e 24 semanas. Nessa fase, o feto já se encontra um pouco maior e nós conseguimos avaliar esse feto minuciosamente nessa fase da gestação. Todas as estruturas fetais, sem exceção, são avaliadas nessa fase, da cabeça aos pés. Então, esse ultrassom entre 20 e 24 semanas, esse morfológico, ele é muito importante. Nessa ocasião, nós vamos descartar inúmeras malformações no feto, ok? Mas existe aquela paciente que fala, ah, eu quero fazer um obstétrico simples. Ou no próprio pedido, vem obstétrico simples. E simples ele não tem nada. Mesmo quando a gestação não se encontra nessas duas fases, do morfológico do primeiro trimestre e do morfológico do segundo trimestre, esse feto, em qualquer ultrassom, ele deve ser avaliado por completo. Esse feto não pode ser avaliado de forma incompleta, deixar de ver as estruturas fetais. É lógico que no final da gravidez, o neném vai estar muito grande, vai estar muito apertado. E existem algumas estruturas que, às vezes, ficam difíceis de serem avaliadas, né? Porém, se essa paciente realizou exames de ultrassom antes da fase final da gestação, esse feto foi várias vezes avaliado. Porque existem estruturas que elas podem apresentar alterações ao longo da gestação. Portanto, às vezes a paciente fala, ah, eu fiz o morfológico do segundo trimestre, estava tudo bem, e não vou mais fazer nenhum ultrassom, estava tudo bem, engano. Às vezes, determinadas estruturas podem sofrer alterações ao longo da gestação. Ou essa paciente pode contrair uma infecção, né? E essa infecção provocar alguma alteração em algum órgão desse feto. E ela pode ter uma surpresa desagradável mais pra frente, né? Ou quando esse neném nascer, porque fez aquele ultrassom morfológico do segundo trimestre, estava tudo bem, e ela, ah, não vou mais fazer nenhum. E aí, pode ter... esse feto pode ter apresentado alguma alteração a partir dessa fase, por algum motivo, e aí ela não conseguiu saber o que aconteceu com esse feto, e pode ter uma surpresa desagradável mais pra frente. Então, além dos morfológicos, né? Existem aqueles ultrassoms pra você avaliar o desenvolvimento do feto, né? De peso, de líquido, o grau da placenta, e o desenvolvimento dos órgãos ao longo da gestação. Então, cada ultrassom é importante. Deve-se avaliar o feto de uma forma completa. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí?